Eu sou a Karina Muniz, sou especialista na área de alimentação e hoje a gente vai ter aqui uma entrevista, um bate-papo super bacana com ela, nada mais nada menos que Carole, uma querida que além de tudo a nossa cliente aqui do Sebrae São Paulo e que cada vez mais tem buscado inovar no ramo de confeitaria e principalmente agora a gente está aqui hoje batendo esse papo para falar da Páscoa, que está aí, está chegando e nada mais, ninguém melhor que a rainha da confeitaria no Brasil para poder falar de doces, porque quem inventou o brigadeiro de colher, quem inventou, quem trouxe o primeiro cupcake para o Brasil e quem fez o primeiro ovo de Páscoa de colher foi a Carole. E aí, como é que vai ser a Páscoa esse ano? A gente vai ter novidades? Ai, sempre tem que ter, né? É um grande desafio fazer novidade para Páscoa, porque eu acho que esse ano a gente tem assim, algumas grandes tendências, Karina, uma delas, a gente tem o chocolate rubi, que é um novo, é uma nova categoria de chocolate e aí eu acho que um pouco fugir do formato ovo, eu também vejo as coisas menores, isso é uma coisa que a cada ano, infelizmente, eu acho que eu sou uma comilona, mas as pessoas estão comendo um pouco menos e principalmente doce, que a gente sabe que é delicioso, a gente pode comer doce, mas tem que... Para quem está começando, que dica que você dá? Ai gente, primeiro estuda, não adianta saber cozinhar bem, e aí isso eu posso dizer, eu falo para todo mundo, eu sou assim, a maior, a Karina sabe, a maior divulgadora do Sebrae, assim, o Sebrae me salvou, eu fiz errado, eu comecei achando que sabendo cozinhar muito bem e fazer um doce gostoso, eu ia conseguir ter sucesso na empresa, não. Eu preciso sim fazer um doce gostoso, mas muito mais do que isso, estudar gestão, estudar finança, entender o que é ter um negócio, né? No Brasil, hoje. Então, com esta segurança, fazendo conta, fazendo plano de negócio, pensando assim, muito mais nessa parte que a gente que é criativo, e a gente que gosta de cozinha, não pensa. Então a gente tem que pensar. Depois disso, ter muito amor no que faz. E aí, o que a Carole está trazendo para essa Páscoa dessa vez? Ai, olha, eu estou trazendo o Chocolate Rubi, o Chocolate Rubi, que você já postou lá nas redes sociais, ele tem uma cor diferenciada, né? Exatamente, então é uma coisa que eu acho que vai ser bem legal, alguns ovos rechados, ovos de colher, que se eu não fizer, eu... É sua marca. Não tem como, né? E aí a gente fez algumas coisas, assim, diferentes. Olha, olha essa aqui, ó. Carina é uma cenoura, feita com o biscoito de sorvete, né? A casquinha de sorvete. Então aqui é uma outra ideia, então isso aqui eu vou abrir para vocês conseguirem ver melhor. É um ninhozinho feito, é uma pavlova, que é um doce super clássico, então a gente tem o suspiro sequinho, um brigadeiro e você pode aí criar outros doces, e uma decoração com cara de coelhinho. É a toca do coelho. É a toca do... o ninhozinho do coelhinho. Bolinho de cenoura, mas aí apresentado de uma maneira diferente, né? Gostosinho, molinho, eu adoro a coisinha de colher. É, é. Doce conforto. Isso. Né? Carole, muito obrigada. Ah, eu que agradeço sempre, Carina. Foi uma delícia esse papo, a gente espera que você, que empreende no ramo de alimentação, que está aí, né, lutando pela sua jornada empreendedora, né, aprenda com a gente, com o Sebrae, e também com as pessoas que inspiram o Sebrae, os empresários que inspiram o Sebrae, e que também inspiram vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. E boa Páscoa. Boa Páscoa para todos. Boa Páscoa para todos.